Antes era assim, abriu a tampa, cai, depois. Oi pessoal do canal, tudo bom? Para quem acompanha aqui o canal João AVR, sabe que eu já mexi bastante nesse porta-luvas. Ele tem iluminação, que não tinha antes. Eu coloquei ar-condicionado, então ele é refrigerado. Quando eu ligo o ar aqui do carro, ele gela o que tiver aqui. Mas ele abriu, a tampa cai. É aquela coisa sem graça. Diferente, por exemplo, aqui da alça de teto, que volta devagar. E aqui, do porta-óculos, que também volta devagar. Então hoje eu vou resolver essa questão que está me incomodando. Como? Instalando essa pecinha aqui. Isso aqui se chama elemento freio do porta-luvas, do polo. Essa pecinha aqui, essa engrenagem, ela é amortecida. Então ela segura, ela tem uma resistência aqui. E ela desce devagar a tampa. Igual, por exemplo, no Passat, nos Golf mais novos. Assim ela desce devagarinho. Isso aqui é um acessório original do carro. Vinha nos polos da Europa. Porque aqui no Brasil tudo é capado, né? Tem muita coisa que vinha no polo lá de fora. Que aqui no Brasil foi retirado. E esse aqui é um dos acessórios. Isso aqui veio, no meu caso, via AliExpress. Tem aqui no Brasil também para comprar. Esse aqui é o códigozinho da peça. Olha ele ali. Eu paguei, eu não lembro se é 42 ou 47 reais. Faz tempo que isso aqui está guardado. Agora que deu tempo de montar. Uma outra coisa que as pessoas têm que ter noção quando comprar. É achar o anúncio certo. No meu caso, veio a peça e não veio esse pininho. Que faz parte do conjunto. Aí eu adaptei um pininho. Vou mostrar para vocês. Esse pininho aqui, ele é igualzinho praticamente ao original. Bem semelhante. Só que ele era azul. E eu passei um spray preto fosco nele. Isso aqui é o pino que faz a trava de uma boia de caixa d'água tíbre. Legal, né? E agora vamos instalar isso aqui. E para remover o porta-luvas também é bem simples. Aqui dentro tem três torques T20. Esse aqui do centro, que ele é maior. Que é do batente do porta-luvas. Um no canto. Outro no outro canto. E aqui embaixo. Tem esses três torques. Aqui. Dessa bandeja. Desse porta-objetos do polo. Então é um aqui no canto. Um aqui. E outro aqui. E depois desse. Tem mais três que seguram o porta-luvas. E aí ele já sai. E aí E aí Depois que eu soltei o porta-luvas Ó, tá soltão Aqui Pra quem tem a iluminação Pra quem não tem, tem vídeo aqui no canal Eu venho aqui por cima Com uma chave de feno E aí eu espeto ela aqui E desencaixo Tem que fazer com calma Pra não estragar Que ela tem este encaixe aqui Aí ela tem esse pedal Eu subo Pra cima, ó E ela sai Que essa peça aqui tem que desencaixar do plástico Aí é só apertar essa aba E desligar E tá na mão O porta-luvas do pólo Tirou o chicote Pronto, tá liberado Esse aqui é o lado direito do porta-luvas Porque ele fica aqui Lado direito Lado esquerdo E aqui é o guia Onde corre a tampa Tá vendo? E o amortecedor Ele vai aqui também Pode ver que tem até o encaixe Então o que eu vou fazer? Trago ele aqui pro meio Pra ficar mais fácil Vou tirar esse guia daqui Ele só é um plástico Ó, já saiu Vou desencaixar daqui Vou pegar essa pecinha E vou girar sentido horário Girei Ela saiu Sossegado, né? Simples, simples Agora eu vou pegar um alicate E vou puxar essa lâmina daqui Que ela é bem encaixada Ali, ó Tem até uma espécie de um silicone Pra encaixar o amortecedor Depois que eu tirei a chapinha Agora vamos montar Pra isso Tem que acertar a posição dele Que ele vai aqui Eu falo isso porque ele sai, ó E dá pra inverter também Mas o encaixe dele tem que ser Aqui correto Então eu vou trazer até aqui Afasto um pouco a tampa Encaixo ele aqui E giro Ele já travou E ele veio aqui Agora é só eu encaixar o pino Podia ser um parafusinho também Só não pode forçar e quebrar E o pino É aquele meu Que eu arrumei Ele é um pouco mais comprido Então tem que tomar cuidado Pra não bater aqui nessa emenda Encaixou Olha como ele fica pesado Só que eu achei que ele está com um pouquinho de folga Estão vendo? Não ficou justo Então eu vou tentar achar uma outra coisa Agora sim Fiz um pequeno enxerto no pino Ó Não tem folga mais Vamos pôr no lugar pra testar Fiz um pequeno enxerto no pino Corta-luvas montado Vamos testar Ó Suave Ficou legal pra caramba Agora eu vou mostrar pra vocês O funcionamento aqui pela lateral Eu tirei aquela tampa Já a hora que eu estava montando aqui Dá pra tirar por fora também Mas eu já empurrei ela com a mão Até foi interessante porque Aquela peça Às vezes ela acaba esbarrando aqui nesse difusor Então por aqui é legal que dá pra ver E aí o que vocês acharam? Valeu a pena? Gastar 50 conto? 40 e poucos conto nessa pecinha? Eu achei legal Pra quem gosta dessas frescuras no carro Achei muito bacana Preciso achar um tecido agora pra revestir aqui Igual o do Passat Mas eu não achei nada semelhante ainda Daí esse porta-luz vai ficar completo Se você gostou desse vídeo Não esqueça do seu joinha Se você quiser ver mais vídeos como esse De dicas de manutenção De melhorias Se inscreva aqui no canal E se você tiver um Instagram Me acompanhe lá também Arroba João.AVR Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.